Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas vencer na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós topla com foguete e mete o pé